A Polícia Federal pediu à CPI das fake news acesso a todas as informações obtidas pelos parlamentares durante a comissão. O objetivo é investigar o papel do deputado Eduardo Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro em ataques direcionados a jornalistas, autoridades e opositores do presidente. A Polícia Federal fez o pedido após o deputado Alexandre Frota, do PSDB, entregar aos investigadores documentos que indicariam a relação entre endereços eletrônicos do deputado Eduardo Bolsonaro e contas que disseminam fake news e discursos de ódio. Esses endereços são chamados de IPs e identificam dispositivos eletrônicos conectados à internet. Segundo a denúncia de Frota obtidas pelo jornal Folha de São Paulo, diversos IPs localizados no endereço oficial de Eduardo Bolsonaro, no Rio de Janeiro, participaram desse tipo de ataque. A reportagem destaca também que um outro IP usado para divulgar notícias falsas está localizado na residência do deputado federal em Brasília. Ainda segundo Frota, IPs ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, irmão de Eduardo e filho do presidente, faziam parte da estratégia do chamado gabinete do ódio. Desses endereços teriam saído convocações a manifestações antidemocráticas, segundo o deputado. O objetivo da PF agora é confirmar o vínculo dos bolsonaros com os endereços eletrônicos. Caso a relação seja real, os investigadores irão buscar qual é o conteúdo administrado por esses computadores e se eles fizeram parte dos ataques. O senador e relator da comissão, Ângelo Coronel, será o responsável pela decisão de compartilhar ou não o conteúdo com a Polícia Federal. Procurado, o deputado Eduardo Bolsonaro ainda não respondeu à reportagem.